Boa noite, Japão. Bom dia, Brasil. Estamos aqui no Portal Mie. Que honra, grande satisfação. Quero agradecer, primeiramente, ao convite do Portal Mie. Essa é uma live de comemoração uns 10 anos. Então, se você acompanha as notícias, você que está aqui, você da comunidade brasileira, que está aqui no Japão, acompanha as notícias, mas você ainda não curtiu a página do Portal Mie, curta, compartilha. Seu compartilhamento e a sua curtida faz toda a diferença. E aí você fica por dentro das notícias, da comunidade, não só da comunidade, mas do mundo inteiro, é claro. Você fica por dentro também dos acontecimentos, dos eventos sociais e um monte de oportunidade que o Portal Mie pode estar levando até você, é claro. Todo tipo de informação. Legal? Deixa eu entrar aqui o pessoal e entrando. Deixa eu dar uma boa noite e um muito bom dia para quem já está me vendo. Compartilhe na sua timeline, porque hoje vai ser muito legal esse bate-papo entre eu e você. Deixa eu ver se eu consegui compartilhar aqui também. Já, já consegui compartilhar também aqui na minha página. Bom, pergunta que não quer calar. Conte-me como foi o seu feriado de Golden Week. Aonde você foi? Deixe nos comentários. O chat é todo seu. Conte-me como foi o seu feriado. Se você foi à praia, se você foi ao rio, se você foi passear com a família, se você está sozinho aqui no Japão, ou se você está com a família, ou mesmo se você está a passeio e, por acaso, você ficou sabendo do Portal Mie e aí você está acompanhando essa live aqui. Conte-me onde você foi. O chat é seu. Não fique tímido. Fale de onde você está, fale de onde você está, em qual região aqui do Japão você está, ou mesmo se você está no Brasil, em qualquer outra parte do mundo acompanhando a live. Diga-me aonde você está e o que você fez nesse feriado. Compartilha comigo. Eu adoro ouvir histórias. Bom, então, vou adiantar. Como é que foi o meu feriado, enquanto o pessoal vai entrando, vai se organizando. Lembrando a você que essa live vai ficar lá no Portal Mie, postada. Então, se você não acompanhar, se você está entrando agora, não acompanhou desde o início, vai ficar lá, você vai poder rever. E aí, com certeza, vai ser muito legal isso daí. Vai ficar para a posteridade. Deixa eu cumprimentar aqui, Michele, Leandro, Cláudio Suzuki. Seja muito bem-vindo de volta ao Japão, nessa jornada aqui, com certeza, gerando oportunidades, fazendo network com o pessoal todo. Leandro, Adriano Figueiredo, meu primo, o tal do Toya, Danilo Sato. Portal de Mie é um site, na verdade, aqui da comunidade brasileira no Japão. É uma mídia onde o pessoal fornece informação, não só de entretenimento, mas também de notícias, enfim, de acontecimentos que tem na comunidade, tanto para, vamos dizer assim, o entretenimento, mas também para o desenvolvimento. Então, enfim, é uma grande mídia aqui. Acho que, se eu não me engano, mais de 78 mil curtidas do Portal Mie. O Portal Mie, ele, vamos dizer assim, ele tem um alcance muito grande, muito grande. Bom, então eu vou começar a compartilhar com você como que foi o meu feriado. Eu viajei, fui para Osaka, fui ali na região de Kansai, se eu não me engano, acho que é a região de Kansai. Fui para Universal Studios, ia uma volta, levei a minha mãe para poder passear lá, junto com a esposa. A gente passeou em alguns brinquedos. E no mesmo dia, para você ter a ideia, a montanha-russa ficou parada, ainda bem que eu não fui, não estava lá. Mas a gente passeou bastante por lá. Visitei a Roda Gigante também, se eu não me engano, chama-se Tempozã. Eu tenho medo danado de altura. Alguém aqui tem medo de altura? Eu tenho medo de altura, mas eu enfrentei o meu medo, fui lá e andei de Roda Gigante. Deixa eu ver aqui, o Leandro comentou que nunca foi convidado. Eu acredito que a oportunidade está prestes a aparecer para você, Leandro. Você é um cara bem influente na comunidade também. Então, eu acredito que logo, logo, provavelmente vai surgir o convite para que você faça essa live também, aí no portal meu. Legal? Bom, e aí, além disso, eu ainda fui lá na região de Namba. Fiz um passeio noturno ali em Dotomburi. Dei uma volta por ali, tirei foto lá naquele painel do Clique, onde tem o homenzinho que fica correndo. Muito legal. Depois, no outro dia, eu fui para a Quioto, visitar o Templo de Ouro. E, Júnior, muito boa noite, Júnior. E, enfim, voltei no dia 2, aqui de volta para a região de Aitken, que eu moro aqui na região de Aitken, próximo a Comac. E aí, depois é só trabalho. Continuei trabalhando, estudando, fazendo algum network. Tive um evento que o Portal Mi também cobriu, que foi o jantar com o Fernando de Oliveira. O Master Coach estava aqui também, deu curso aqui no Japão. Enfim, o meu feriado foi bastante produtivo. Conheci pessoas fantásticas, pessoas maravilhosas, experiências. Conheci histórias, eu adoro histórias. Então, conte-me a sua aí como é que foi o seu feriado de Golden Week aqui no Japão. Então, tivemos também o feriado do 1º de maio lá no Brasil. Eu sei também que o pessoal ficou até a terça-feira, uns até a quarta-feira de folga. De sexta no Brasil, de sexta-feira à noite até a quarta-feira. Então, compartilha comigo aí qual foi o seu... Quanto mais alto, melhor, Adriano. Eu tenho medo de altura. Porém, se eu me sentir seguro, eu vou de avião, ultraleve, está tudo tranquilo. Agora, o negócio que balança muito assim, realmente você tem aquela sensação de não estar seguro. Realmente eu sinto um pouco de medo. Mas, pessoal, vamos continuar conversando. E vamos continuar aí compartilhando essas histórias e, enfim, compartilhando todas essas experiências e os resultados. Então, me conte se você fez um curso nesse feriado, se você estava estudando, ou então se você estava fazendo um arobaito, que a gente chama aqui no Japão, um arobaito, um bico, na verdade. Conte-me o que você fez neste feriado. Não fique tímido. Conte-me o que você fez. E quem ainda não acessou o portal Mi, acesse o portal Mi. Tem aí o nosso... O link do portal. Para você acessar, para você saber mais informações, como o portal funciona. Não é só entretenimento, não é só notícias. Então, assim, tem bastante coisa que você pode encontrar no portal Mi. Eu, por exemplo, que sou da área do desenvolvimento pessoal, na área de consultoria. Enfim, ajudo empresas, ajudo pessoas. Lá também você encontra vários artigos relacionados ao desenvolvimento pessoal, ao desenvolvimento tecnológico, informação. Enfim, bastante coisa. E eu me comento aqui alguma coisa que eu não consigo verificar. Bom, não sei se o feriado do pessoal foi aquilo que você estava na expectativa, se você conseguiu realizar tudo aquilo que você tinha proposto em fazer, por exemplo, viajar, passear, estudar. Enfim, preciso que você me comente como que foi. E, se você não teve uma experiência positiva no seu feriado, compartilha com a gente, até para que a gente possa também não cometer os mesmos erros que talvez, ou da próxima vez, fazer algo diferente. O Júnior comenta que neste feriado trabalhou muito, eu trabalhei mais ou menos uns 70% do que eu tinha me programado para poder trabalhar e conseguir passear aí os outros 30%. Seu feriado foi péssimo, por que foi péssimo, Yumi Takahashi? Compartilhe comigo por que foi péssimo. E quem sabe eu consiga te ajudar de alguma maneira, de alguma forma. Enfim, é claro, se estiver no meu alcance, falar alguma coisa para poder te confortar. Compartilhe com a gente. Não guarde nada, não guarde nada, porque a gente, quando guarda muita coisa, a gente começa a ficar meio triste, meio depressivo. Isso não é legal. Até porque a semana está se iniciando, nós estamos no último dia do feriado e a gente precisa entrar com a segunda-feira com gás, motivado para poder trabalhar. É claro que existem situações que fogem do nosso controle, é claro, e aí realmente não temos muito o que fazer. Mas imagino que não deva ter sido uma experiência muito boa no seu caso. Mas, enfim, comente você que teve uma experiência. Explique para nós o que de fato, o que produtivo, o quão produtivo foi o seu feriado. Enfim, se você não me falar, eu não vou conseguir compartilhar aquilo que eu tanto quero fazer. Que é justamente fazer essa troca de informações. Essa troca, você me dá a sua informação e eu te dou a minha informação. Que fica algo bem dinâmico. Bom, além de eu ter ido passear, além de eu ter trabalhado, além de eu ter conhecido pessoas e ter também surgido oportunidades, que eu vejo oportunidades em tudo. Bom, a C comenta que o feriado dela foi ótimo. Também foi para a Ossa, Canal Universal. Foi ótimo. Pena que já acabou. Muito bem. Eu fiquei apenas um dia. Eu deveria ter comprado o passaporte de dois dias. Porque não deu para eu ir em todos os brinquedos que eu queria. Porque as filas estavam enormes, gigantescas. Mas os brinquedos que eu fui, eu aproveitei muito. Foi uma experiência muito bacana. Era a segunda vez que eu estava retornando ao parque. Depois de praticamente dez anos, muita coisa no parque mudou. Ficou bastante agradável. A pena que as filas estavam bem, vamos dizer assim, longas e demoradas. A gente ficou... Teve uma fila que a gente ficou quase três horas para poder ir no brinquedo. Mas valeu muito a pena ter esperado. Porque o brinquedo realmente superou total as expectativas. E a gente também fala que foi na Universal. Claro, depois de dez anos, se sentiu como criança novamente. E isso é muito bacana. Bom, pessoal. Quero motivá-los a entrar a próxima semana agora. De forma com que você consiga chegar até o próximo feriado. Feriado de agosto. Bem. Bem. Por quê? A sensação que a gente tem logo quando a gente está terminando a folga. É voltar para aquela rotina. Voltar para o mesmo trabalho. Voltar para aquela mesma vida. Parece que a gente foge um pouco da nossa realidade. Quando a gente entra no feriado. Enfim. E a ideia é você manter o mesmo ritmo. Porque quando a gente mantém o mesmo ritmo. A gente se sente melhor. A gente se sente mais motivado. Se sente mais feliz. As coisas realmente funcionam. E parece que os problemas, eles vão embora. Eles se perdem. Eles vão embora. E aí, a ideia é justamente essa. É fazer com que você não entre no ciclo vicioso da rotina. Que vai tomar sua energia. Que vai sugar sua energia. E aí você não vê a hora de chegar logo no final de semana. Para você respirar de novo. E poder. Mas existe uma maneira muito simples. De você mudar uma chavinha no seu cérebro. Um padrão. Uma linha de raciocínio. Para você começar a entender como as coisas realmente funcionam. E aí você não entra naquele padrão. Naquele ciclo. Vamos lá. O André comenta aqui. Brasileiro. O meu foi bom. Com a minha família. Praia e parque. Porém, trabalhei quatro dias para completar a renda. Muito tempo parado. Sem grana. Entendi. A Yumi comenta aqui. Todos os amigos dela se divertindo. E ela sem ninguém para acompanhar ela. Yumi, de onde que você fala? Qual que é a região do Japão onde você mora? Porque às vezes os amigos vão passear. Às vezes a gente não se planeja. Às vezes a gente está naquela correria do dia a dia. Enfim, acaba não se planejando. Ou por conta do trabalho. Porque assim, tem muita gente também. Que neste feriado de Golden Week. Trabalhou todos os dias. Pessoal, por exemplo, do Bentoiá. Pessoal que trabalha no ramo alimentício. Ou trabalha no ramo de entregas. O pessoal também trabalhou no feriado. E aí, para eles o feriado são outros dias. Ou apenas dois dias. E tem muitos que nem tem feriado. Essa é a grande verdade. Você é de Saitama? Qual a região de Saitama? Você está perto de Tóquio? Ali na região de Honjo? Ou você está mais para o lado de Kawagoi? Para o lado de Asaka? Eu morei ali naquela região. Logo quando eu cheguei aqui no Japão. Acredito, acho que foi em 2001, mais ou menos. Nessa época, eu morei ali na região de Asaka. Ficava bem perto de Iropong. Quando eu era mais moço, eu ia muito para aquela região. Júnior comenta que também os eventos não param. Então, realmente, o pessoal que trabalha no ramo de fotografia, o pessoal que trabalha no ramo da informação, é verdade. Também está trabalhando. Não para um minuto, porque as notícias não param, os eventos não param. Então, realmente. E aí, o feriado dessas pessoas que trabalham no período do Golden Week, isso acontece depois. Não é verdade? Bom, pessoal. Então, qual que é a dica de ouro? A dica de ouro para você não entrar no ciclo vicioso da segunda-feira. E aí, você começar a... Pô, antes do meu emprego, eu tenho que acordar cedo e tal. O seguinte, prioridades. Então, vamos lá. Quem já me acompanha no meu canal, na minha página do Facebook, sabe que eu sou um cara extremamente motivador. Qual que é a minha missão? Minha missão é empoderar você, é te mostrar que existe uma vida muito mais próspera e abundante, e que você pode, sim, realizar qualquer coisa que você desejar na sua vida. Independente. Muitas pessoas acham que elas não são do tamanho dos sonhos delas. Mas todo mundo é do tamanho do seu sonho. Eu sou do tamanho do meu sonho. Você que está me vendo aí é, sim, do tamanho do seu sonho. A diferença de agora, o que pode estar acontecendo agora, é que você não está do tamanho do seu sonho. Por exemplo, deixa eu te explicar melhor. Hoje, estamos de caceques. Nós não somos... Não sei se é de caceque ou de cacegue. Me corrija se eu estiver errado alguém, ou qual que seria a melhor forma de se falar, o jeito correto. Mas, enfim, estamos de cacegue, não somos de caceques. Talvez, se você comprou a casa aqui, vai morar a casa aqui, então você é um residente permanente. Mas você deixa de ser de cacegue e vira residente. Não é verdade? É assim. Então, talvez você não está do tamanho do seu sonho. E você tem que começar a se tornar do tamanho do seu sonho. Como que acontece isso? Através de trabalho, através de estudo, através de treino, repetição e contundência. Então, eu vou te dar um exemplo bem simples. Por exemplo, a gente pega uma criança que quer ser jogador de futebol. O sonho dela é ser jogador de futebol. Ela não é jogador de futebol ainda. Ela tem o sonho de ser. Ela pode ser daquele tamanho. Isso é. Se ela começar cedo, se ela treinar, se ela estudar para aquilo. É claro, se ela tiver talento, se ela tiver dom. Tem muitos que não têm dom e nem talento. Mas, de tanto treinar, de tanto fazer, de tanto repetir, os caras conseguem chegar lá. Por exemplo, vou pegar o Phelps. Michael Phelps, que é um nadador olímpico, multicampeão. Tem inúmeras medalhas de ouro. Ele nunca foi campeão. Até o ponto que ele chegou do tamanho do sonho dele. Que era se tornar multicampeão. Então, por mais estranho, por mais diferente que seja o seu sonho, acredite nele. Acredite que você pode. É claro, existem sonhos que talvez você não consiga realizar mais, por falta de tempo. Ou porque você já está numa idade mais avançada e não tem como. Entendeu? Mas você é, sim, do tamanho do seu sonho. E não deixe de realizar o seu sonho. Porque a partir do momento que você deixa de fazer isso, é o seu futuro que deixa de existir. Então, qualquer coisa que vim para você vai servir. Qualquer lugar vai servir. Deixa eu dar aqui um bom dia, uma boa noite para o pessoal que entrou aqui. Monize, Luísa, muito boa noite. Monize comenta aqui, olha só que legal. Que ela acreditou e ela realizou. Depois, conta para a gente, compartilha conosco. O que você realizou? Diego, te amo, muito boa noite. Também entrou aqui. Que legal. Compartilha essa história, porque eu adoro, eu adoro, eu adoro conhecer histórias. Eu adoro. Uma, porque isso me motiva, porque são pessoas comuns, assim como eu, conseguiram. Diego, te amo, também é um cara que é extremamente realizador. Continua realizando grandes coisas na vida dele. Também pode compartilhar muita coisa. A Yumi comenta aqui de quando vai procurar alguém para conversar no Messenger das Pessoas Bloqueias. Yumi, por favor, me adiciona no meu Facebook. Me adiciona. Me procura no Facebook. Me adiciona, que eu vou ter um enorme prazer em conversar com você. Tá bom? De verdade. Depois que encerrar a live aqui, você pode me chamar. A gente pode conversar. Até para eu entender um pouco melhor. E quem sabe, eu posso te ajudar um pouquinho. Mas conte para a gente, Monize. Compartilha com a gente qual foi esse sonho que você realizou. Eu, por exemplo, eu tinha um sonho de empreender na vida. Vim para o Japão a primeira vez e empreendi. Eu já consegui fazer isso uma vez. Então, usa essa estratégia de algo que você já conseguiu realizar, para você ir continuar realizando os seus sonhos. Então, muito provavelmente, se você fez algo muito bacana, que você se orgulha, que era algo que provavelmente você achou muito difícil naquela época, mas você fez, pega isso, essas primícias básicas, que foi treino, estudo, vontade, coragem, persistência, garra, e aplica para isso que você quer fazer de diferente. Mas lembre-se que você precisa ter prioridades. E qual que é o conceito básico de prioridade? Prioridade nada mais é do que você abrir mão de pequenas coisas no curto prazo. Por exemplo, você abrir mão de passear demais, talvez, de ir muitas vezes a passeios noturnos, por exemplo, dia da pizza, esse final de semana, final de semana eu churrasco, outro final de semana eu vou passear em outra cidade, outro final de semana eu saio para beber. Então, isso é prioridade. Prioridade é você abrir mão dessas coisas no curto prazo. Então, eu vou deixar de sair, eu vou economizar um pouquinho mais, eu vou deixar de, por exemplo, gastar dinheiro na maquininha, de dohan bike que fala, na maquininha de suco, eu vou economizar um pouco nas minhas saídas, não vou sair tanto. Justamente para você obter coisas maiores no longo prazo. Isso é você focar nas suas prioridades. O que é importante para você é você fazer a gestão do seu tempo de forma orgânica, fazer a gestão do seu dinheiro, fazer a gestão dos seus relacionamentos, gestão de tudo. Vê o que é prioridade para você, abre mão de pequenas coisas para você ganhar grandes coisas no longo prazo. Faz sentido isso? Faz sentido isso para você? Dá um joinha. Dá um joinha porque isso para mim fez toda a diferença. Eu abri mão de pequenas coisas no curto prazo para ganhar no longo prazo. Eu conversando com o Júnior do Portal Nia, isso foi na quarta-feira, a gente conversando, e ele colocou uma analogia fantástica, que é o cara que gosta de pescar. Aí o cara vive chamando o outro para pescar, o cara fala, não, cara, eu estou com umas prioridades agora aqui, eu estou sem tempo para poder pescar, porque pescar você tem que gastar com tralha, às vezes você vai ir no Pesquipag, você vai gastar uma graninha, enfim, vara, molinete, enfim, todos os acessórios, você acaba gastando, querendo ou não. E aí o mais legal é que se o cara tem um projeto para fazer algo, ele vai falar para o outro, espera um pouquinho, o que você acha da gente abrir mão de pescar uns 5 anos, para daqui a um tempo eu te chamar para pescar e você me falar assim, pô, bacana, vamos sim, a gente não tem nem tempo, nem horário mesmo, mas vamos para o seguinte, o que você acha melhor, eu ir pescar no meu barco ou no seu barco? Olha só, então é prioridades. Às vezes você está economizando uma grana, andando com o seu carro mais popular, fazendo o famoso gamã que a gente fala aqui, e aí você vai segurando a grana, a grana, a grana, para evitar de pagar um financiamento, uns juros altos, você vai guardando, poupando o seu dinheiro para você ir lá e comprar o seu carro à vista. Faz sentido isso? Ou então você evitar de ter um gasto muito desnecessário, será que você realmente precisa daquilo no agora? Hoje, eu preciso comprar isso? Talvez não. Então você focar no longo prazo, é você ganhar coisas maiores, coisas que realmente fazem sentido para a sua vida. Isso é prosperar. Bom, deixa eu ver aqui os comentários. Vamos lá. Monizy comenta que gosta muito da cultura japonesa, e havia determinado na vida dela que só se casaria se fosse com um descendente de japonês. E hoje ela é casada há quatro anos. Olha só que legal. Viemos para o Japão, que também era um sonho, e hoje se sente realizado. Tanto no amor, quanto veio para a terra do sol nascente. Que legal. Ninguém na minha família acreditou em mim. Todas as palavras eram lançadas contra mim. Olha só que legal. Isso é fantástico. Você compartilhar isso com a gente, é a prova viva que você, ó, tem que fazer um tonem aí para o que os outros vão pensar, para o que os outros vão falar. Exatamente isso. Se você tem uma meta de vida, se você tem um sonho, por mais estranho que seja, por mais diferente que seja, por mais difícil que seja, ó, não esteja nem aí para o que os outros vão falar, para o que os outros irão pensar. Não foque nisso. Foque naquilo que verdadeiramente faz seu coração bater. O que realmente faz sentido para você. Porque é isso que vai te dar força. Entendeu? Porque só quem vive a sua vida é você. Quem paga as suas contas é você. Quem acorda todo dia no seu corpo é você. Então, o que os outros vão falar? Você, ó, na sua cabeça tem um painel de controle onde você muda as pessoas. Entendeu? Então, multa elas. Deixa elas no mudo. Entendeu? Porque o que importa para você é o que importa para você. Einstein já dizia, a diferença de você ser tolo e você ser gênio é só questão de tempo e frequência e contundência. Se você está na sua linha do tempo indo atrás daquilo que faz sentido para você, hoje as pessoas podem te achar tola. Mas lá na frente elas vão te aplaudir e vão te achar gênio. Faz sentido isso? Acredito que sim. Bom, e eu me comento aqui só para você ter uma ideia. Criar um grupo no Facebook. Pessoas moderadas de um grupo. Disse para nós criar um grupo com um nome. Sendo que você nem tem filhos. Bom, Yumi, eu volto a explicar novamente. Não se importe o que os outros vão pensar. O que importa é o que você quer, o seu desejo. Isso vale mais para você do que para qualquer outra pessoa. Não é verdade? Deixa eu ver aqui. Tem mais alguns outros comentários que eu deixei passar. Não, acredito que não. Bom, eram esses comentários que tinham aqui disponíveis para eu poder ler. Legal. Basicamente, de modo geral, é isso. É você entender a forma como você funciona, o que faz sentido para você. O que os outros vão pensar e o que os outros vão dizer, você tem que estar nem aí para eles. O que importa é a sua vontade e você começar a trabalhar. Se afaste dessas pessoas. Porque a gente entra em conformidade social. Eu estava até comentando isso com o Diego hoje mais cedo. A gente falando por telefone. se você ficar uma semana na Bahia, em Minas, em qualquer região do Brasil onde tenha sotaque, você já pega esse sotaque, você já vai falar Oxente, Ave Maria, que trem bom. Não é verdade? Imagina você convivendo seis meses, cinco meses com pessoas que só pensam em fábrica, que só pensam em coisas ruins e que não está bom, que tem que fazer zangue e que a vida é ruim no Brasil e que a situação está difícil. e que o dinheiro está curto. Você também vai pensar da mesma forma. O dinheiro está curto, tem que fazer zangue, minha vida está ruim, meus relacionamentos não estão... Você vai pegar isso das pessoas. É natural, porque somos seres humanos. Nosso corpo, nossa mente, nosso ser é movido à energia. Somos movidos à energia. Então, não tem jeito. A gente acaba pegando as energias. Então, se você não quer estar aonde você está hoje, se você quer subir de degrau, você precisa se envolver com pessoas que estão acima desse degrau. Proximidade da poder. Entendeu? É isso. Deixa eu ver aqui. Lueli. Lueli comenta aqui. Eu e meu marido abrimos mão de um carro e começamos a trabalhar juntos porque ficamos só com um. E abrimos mão também das saídas nos finais de semana e até os cafezinhos. E o resultado de dois anos está sendo excelente. Olha só que legal. Muito bacana. Está vendo? Está vendo? Olha só. Olha só. É prioridade você ver o que faz sentido para você. E muitas pessoas vão questionar você. Por que você não está comprando na maquininha? Oh, por que você não está isso? Oh, muda as pessoas. Entendeu? Mutar. Mutar. Deixa elas no mudo. Finge que você não está ouvindo elas. Porque o que importa é o seu objetivo. Por exemplo, uma coisa que eu carrego muito do Ayrton Senna é o seguinte. Ele sempre falava assim, antes de eu entrar no meu cockpit, eu já visualizava cada zebra que eu tinha que atacar. Cada curva que eu tinha que fazer. Em que marcha que eu teria que estar. Isso é um ensaio. Ele ensaiava na mente dele. Então, se você quer realizar alguma coisa, você tem que começar a ensaiar. Ensaia muito. Ensaia. Existe o filme O Segredo. Existe o livro O Segredo. Comece a ler coisas bacanas. Física Quântica. Tem um monte de coisa legal que realmente funciona. E se você testar, você vai ver que realmente as coisas acontecem de forma diferente. A Monize comenta que ela não tem filhos, mas ela ama crianças. Olha só que legal, Yumi. É uma pessoa para você poder conversar também. Assim como eu, assim como tem várias outras pessoas. Não é porque você não tem filhos que você não pode criar um grupo, que você não pode debater e explicar o seu argumento, o seu ponto de vista. Entendeu? Não há nada de mal nisso. Não é porque você não viveu experiências assim que você não pode contar. É claro que quando a gente vive experiências isso é muito mais enriquecedor e a gente acaba tendo mais propriedade para poder falar. Mas não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Bom, pessoal, a dica de ouro que eu quero deixar para você é comente e compartilhe essa live e também curta a fanpage do Portal Minha se você ainda não curtiu curta. Essa é uma live especial em agradecimento e comemoração dos 10 anos do Portal Minha. Portal Minha leva muita informação da comunidade, informação do mundo, do mercado financeiro, enfim, não só da comunidade e não é só notícias, também tem os eventos da comunidade, tem a área de oportunidades, tem a parte de marketing deles, enfim, curte aí o portal se você ainda não curtiu, compartilha com seus amigos porque tem muita informação bacana no Portal Minha. Legal? Bom, para finalizar a live de hoje eu quero deixar uma dica fantástica para você que está me vendo e para você que ainda vai me assistir. Dica de ouro, nosso corpo é energia, nossa mente é a razão. Então, pare e pense hoje, se você não está satisfeito com a sua situação atual, comece a prestar atenção nas coisas que acontecem ao seu redor. E se você deseja mudar, vá pela sua intuição, porque o corpo não mente. O corpo da gente não mente. As nossas sensações, o que a gente sente, é totalmente verdadeiro, não é verdade? Quando você está em um estado de, por exemplo, de tristeza, seu corpo não mede, tem como, ele está em outra sintonia. Se você está feliz, você sente felicidade. Se você está alegre, você sente alegria. Se você sente amor, você sente o amor. Se você sente paixão, você sente paixão. Se você sente, por exemplo, decepção e frustração, é o que você vai sentir. Então, o corpo não mente. Então, naquele momento que você pensa em mudar, fazer algo diferente, veja o que você está sentindo. Se isso faz diferença para você, mude, dê pouca importância ao que aquele diálogo interno, aquela voz na sua cabeça fique falando para você. Isso não vai dar certo. Se for aquela vozinha chata, parecendo a voz de criança, ou uma voz estridente, aquela voz não de criança, de bruxa, sabe? Isso não vai dar certo. Isso não é para você. Sai disso. Esquece isso. Sua vida é ser fábrica mesmo. Sua vida é isso mesmo. Porque seu pai era assim, sua mãe era assim. Se você ficar escutando essa voz, você nunca vai conseguir alcançar as coisas que você quer. Agora, se você for pela sua intuição, pelo que o seu coração está dizendo para você, faz. Acredite em você. Acredite no seu potencial. Acredite que você pode. Porque você merece. E se permita isso. Então, haja pela sua intuição. Haja pelo que você sente. Pelo que verdadeiramente faz seu coração bater. E não pelo que aquela vozinha chata fica colocando na sua cabeça. Que não vai dar certo. Que você não vai conseguir. Então, essa dica funciona. Funcionou comigo quando eu quis perder mais de 40 quilos. Funcionou comigo quando eu quis parar de fumar. Funcionou comigo quando eu falei, não, sim, eu vou ter uma formação de coaching japonês. Ela está ali, do lado de cá. Funcionou sim quando eu quis ir no curso do Anthony Robbins. Porque eu senti que eu poderia fazer. Eu senti que eu poderia realizar. E eu não fui pela aquela vozinha que falava, você não sabe japonês? O que você vai fazer lá? Tá maluco? Você não sabe inglês? O que você vai fazer no curso dele? Tá aí. Eu fui. Eu fiz. Então, se eu consegui, se um monte de gente conseguiu, a gente tem várias pessoas na própria comunidade que são cases de sucesso aqui, você acha que você não pode conseguir? Você pode tudo, você pode realizar qualquer coisa na sua vida, basta você acreditar em você, acreditar que você pode, acreditar que você merece e acreditar que você é sim merecedor de fazer isso, que você tem permissão, que você tem gratidão. e multa as pessoas, entendeu? Aquelas pessoas que falam que não vai dar certo e essa vozinha que fica na sua cabeça te enchendo o saco aí, falando que não é porque você não fez faculdade ou porque você não teve instrução ou porque seu pai era assim, sua mãe era assim, o passado não faz o seu futuro. É as suas decisões e as suas ações que você escolhe agora é que vão mudar a sua vida. Então, se você aproveitou bastante esse feriado de Golden Week, pegue tudo de bom que você teve dele e comece a aplicar agora, nos outros dias, na próxima segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, use a mesma motivação que você teve para passear, para você fazer coisas incríveis na sua vida, para você obter liberdade financeira, para você obter liberdade profissional, para você obter liberdade para ter ótimos relacionamentos com as pessoas, porque você sim é capaz de fazer qualquer coisa que você verdadeiramente quiser. Legal demais? Bom, deixa eu ver aqui se eu mando mais um abraço para alguém aqui, alguém que está perguntando alguma coisa, deixa eu ver aqui, Leandro Veloc, para uns era sonho vir para o Japão, para mim foi necessidade de sair de um país corporativista, que somente visa lucro para as grandes empresas, e que não favorece pequenas e micro empresas, fazendo com que as pessoas tenham descendentes sem condições financeiras sair do Brasil, para tentar uma vida melhor no Japão, e ainda ter que passar por maus momentos aqui, para conseguir satisfazer as vontades, já que no Brasil a realidade é cruel, para quem não estudou, mas enfim, é necessário aceitar a própria realidade e escolha pagar devido o preço por ela. Bom, Leandro, em parte, você está certo, em parte, eu tenho uma opinião um pouco diferente da sua, e se você quiser, a gente pode até conversar mais sobre isso, entendeu? Porque eu adoro conversar sobre isso, sabe? Porque quando eu mudei meu mindset, quando eu mudei a forma como eu pensava e a forma como eu enxergava a vida, a minha vida foi assim, floresceu, mutou, eu tinha a síndrome da Gabriela, porque eu nasci assim, meu pai era assim, minha mãe era assim, e eu vou morrer assim, sabe, Gabriela? Eu nasci assim, eu vivi assim, quem não é dessa época não vai entender a música, mas enfim, tinha uma novela antiga, que a pessoa cantava desse jeito, ou aquela música do Tchan, pau que nasce torto, nunca se endireita, se endireita assim, tá? Basta você entender como você funciona, quais são as suas estratégias, como que você age, qual é a melhor forma para você encurtar caminhos e decidir coisas melhores na sua vida, porque às vezes a gente está olhando só para um lado, e se a gente virar só um pouquinho a direção que a gente está olhando, a nossa vida muda, pequenas atitudes, pequenos detalhes causam enormes transformações, então se você quer começar a mudar, comece a mudar pelas pequenas coisinhas, porque se quiser mudar uma coisa muito grande na sua vida, vai ser muito pesado, você vai se sacrificar muito e você não vai conseguir dar continuidade naquela mudança, por que muitas pessoas não conseguem emagrecer? Porque elas querem cortar tudo de uma vez só, vou cortar e vou emagrecer, só que fica difícil ficar repetindo isso, as coisas tem que ser feitas nos pequenos detalhes, nos ajustes finos, e aí sim você consegue encontrar padrões, consegue encontrar mecanismos e estratégias diferentes para que você consiga realizar muito mais rápido as coisas. Então, mande uma mensagem para mim, a gente vai conversar, a gente vai debater e com certeza eu vou conseguir, eu acho, fazer você olhar um pouquinho diferente para algumas coisas que talvez vai fazer algum sentido e aí você vai ter um novo despertar. Legal? Bom, pessoal, para finalizar, eu quero desejar para você um enorme abraço, você que me assistiu, você que estava aqui, eu quero agradecer do fundo do meu coração ao Portal Mir, ao Júnior, pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento e das minhas experiências desse feriado que foram fantásticas, eu aproveitei bastante o meu feriado, não só na parte do lazer, mas nas oportunidades que apareceram para mim, eu aprendi muita coisa, eu conheci pessoas incríveis, conheci pessoas tanto pessoalmente quanto por telefone e nossa, conheci histórias fantásticas de vidas, de expectativas, de superação, coisas realmente incríveis, que com certeza vão levar o meu patamar de hoje para um outro nível, então assim, esse meu Golden Week foi fantástico para mim, e para você, como que foi? Foi fantástico? qual é a experiência que você vai levar deste Golden Week para a sua vida? Pegue coisas boas, aplique na sua vida, o que não foi legal para você, joga fora, sirva como aprendizado, eu gosto de falar que nessa vida você nunca perde nada, no mínimo você aprende, e no máximo você ganha alguma coisa, faz sentido isso? Com certeza, então eu quero desejar a você que me assistiu, a você que vai me assistir, um enorme abraço, juntos somos mais fortes, até o nosso próximo encontro, e Kaizen, lembra disso, você está aqui no Japão, você estudou, pelo menos você teve algum treinamento de Kaizen aqui na empresa onde você trabalhou, Kaizen, utilize o Kaizen, a premissa do Kaizen na sua vida pessoal, no seu desenvolvimento pessoal, é você ser melhor que ontem, e ser pior que amanhã, nem que for uma fraçãozinha de nada, se você todo dia fazer esse exercício de ser melhor que o dia anterior, nessa progressão, você vai ver que a sua vida vai mudar, e você vai realizar tudo aquilo que você verdadeiramente desejar. Bom, quero deixar também um convite para você aqui, para as próximas lives do Portal Mi, o Portal Mi tem ótimas lives aqui, tem live de desenvolvimento pessoal, tem live de psicologia, tem live da área de entretenimento, tem live na área de terapias, é bem bacana, então, fica o convite para você aqui, curtir o portal, compartilhar, entendeu? Você vai ter informação de tudo quanto é tipo, de todos os gostos, então, vale muito a pena absorver tudo que essa ferramenta tem de bom o Portal Mi, legal? Bom, então, desejar para você um enorme abraço, juntos somos, não esquece disso, juntos, eu e você, nós somos mais fortes, união faz a força, que você precisar, você pode entrar em contato comigo, entre em contato pelo Portal Mi, ou entre em contato na minha página, pode vir, conversa comigo, vou ter o maior prazer de poder falar contigo, entender o seu problema, ou mesmo para compartilhar a história, para compartilhar conhecimento, se você quiser conversar apenas dialogar, conversar, a gente vai conversar, legal? Eu desejo a você um enorme abraço, juntos somos mais fortes, até o nosso próximo encontro e Kaizen, melhoria contínua, sempre, forte abraço.